Fala galera, KingCraft aqui, oi galera, vou estar mostrando o server survival 0.11.0 Aqui vai ter um portal, lá no barra rua vai ter um portal pra você entrar aqui, aí vai ter um plaquinha survival com o nome em cima azul Aqui são o ICP pra você comprar o terreno e aqui é o lugar pra você poder minerar E aqui tem um sistema de trabalho Pra você não ter essa ROM porque esse aqui foi eu que botei Aqui tem vários tipo de trabalho, é bom você entrar aqui e ver porque eu não vou mostrar porque você tem que vir aqui e ver Galera, eu estarei deixando o IP na descrição aqui na loja, na placa tá o preço, a quantidade e o nome do item Então galera, vocês entram aqui no server, registram e começam a jogar Valeu galera, valeu, falou e fui Valeu galera, valeu, valeu, valeu